A CIDADE NO BRASIL Mas esperemos que no que se desgaste No chocan pela Não me vejense qual era a outra Que é bom Que eu colo Que eu colo Na CIDADE NO BRASIL Eu colo a A Vero Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Hay que ir a las piernas, casi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Puto, outra vez andou desde arriba. Oh, mira como campea desde arriba, desgraciado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai para cima da montanha Ah, da torre, olha o ojo da torre Eita, olha o que vai lá Eita, olha o que vai lá Essa é a contrar, o que vai lá O que vai lá? ... ... ... Eu acho que... E aí, puto, me faltou um. E aí, puto, me faltou um. Bom, bom, bom. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.